A ossada foi encontrada pelo funcionário de uma chácara que trabalhava no local Após se deparar com a situação, o mesmo acionou a polícia que se deslocou para a área que fica próximo ao aterro sanitário de Parauapebas onde realizou os procedimentos iniciais Estávamos na delegacia até que a equipe de investigadores foi acionada foi acionada por um caseiro da chácara aqui perto do bairro Vista Águas Lindas que ele veio procurar um carneiro e nesse momento se deparou com um cadáver em elevado processo de esqueletização Foi constatado que ele recebeu pelo menos quatro tiros foram encontradas duas munições do local e aparentemente seriam do sexo feminino pelas vestimentas Uma equipe do Centro de Perícias Científicas, Renato Chaves, também esteve no local e realizou a remoção da ossada que passará por exames Agora será encaminhado para o Instituto de Perícia de Criminalística para dar prosseguimento às diligências para descobrir o indício de autoria e materialidade desse crime De acordo com os peritos, o crime aconteceu há aproximadamente quatro meses por conta do estado que foi encontrado o corpo da vítima que estava vestida com roupas femininas As vestes, como eu falei anteriormente, é de característica feminina uma camisa preta com um desenho azul, parece um perfume na frente de um vidro de perfume uma calça jeans bem justa e uma sandália laranja, tamanho 36 É assim que a Polícia Civil permitir, haverá a divulgação das imagens Quem tiver informações sobre o caso, pode entrar em contato com a Polícia através do número 181 ou ir à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas O sigilo é garantido Se inscreva no canal e ative o para-me Olha só Obrigado.